Está pensando em comprar um umidificador de ar e não sabe qual a melhor opção? Para ajudar você, nós do Comprou Avaliou fizemos uma lista com os 5 melhores modelos do mercado de diferentes marcas e funções, sendo adequados para todos os tipos de gostos e claro, com um ótimo custo-benefício. Mas antes de irmos para os melhores, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Em primeiro lugar, temos a Black Decker R1000. Esse, sem dúvidas, é o melhor umidificador de ar atualmente no mercado. Com 25 watts de potência, ele é prático, compacto e bonito, sendo o ideal para utilizar em casa ou até mesmo no trabalho. Isso porque ele possui 2,5 litros de capacidade e tem uma eficiência muito alta, promovendo benefícios para as pessoas com problemas respiratórios. O aparelho conta ainda com uma umidificação de névoa mais limpa, graças ao seu filtro que elimina 99,9% das impurezas da água. Um grande ponto positivo é que ele tem um exclusivo recipiente para colocar fragrâncias e essências sem óleo. O bandelo é vendido entre R$ 207 a R$ 239,00, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o umidificador AR1000 conta com R$ 5.049 avaliações de compradores, ficando com uma nota geral de 4,7 de 5, sendo que 93% das suas avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. Partindo para o segundo lugar, nós temos a Moonjo Comfort Eye 6. Agora, se você está em busca de um umidificador com baixo consumo de energia, essa é a melhor opção. O modelo conta com um reservatório de 4 litros e também com o desligamento automático, que desliga após atingir o nível mínimo de água. Além disso, esse aparelho possui uma luz interna e traz como diferencial uma escova de limpeza própria, que vem escondida em sua base, deixando a sua limpeza mais fácil. O modelo é vendido entre R$ 229 a R$ 269,00. Até o momento, ele recebeu 394 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,5 de 5, sendo que 88% das avaliações foram positivas e apenas 12% foram negativas. Em terceiro lugar, nós temos a G-Tech Allergy Free. Esse é o produto ideal para quem está procurando por um umidificador com duas saídas de névoa. Ele conta com 25 watts de potência, possuindo um grande diferencial, a dupla saída de névoa. Isso quer dizer que ele pode aproveitar ainda mais os seus 3 litros de água do reservatório e proporcionar uma umidificação mais eficiente ao ambiente. Na sua potência mínima, ele consegue funcionar por até 85 horas, ou seja, vai demorar vários dias até que você precise encher o reservatório de novo. O modelo é vendido entre R$ 173 a R$ 299,00, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. O umidificador da G-Tech conta com 439 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,7 de 5, sendo que 96% das suas avaliações foram positivas e apenas 4% foram negativas. Em quarto lugar, temos a Fisher-Price. Se você está em busca de um umidificador para colocar no quarto das crianças, essa é a melhor escolha. Além de trazer noites mais tranquilas, aliviando a tosse seca e a congestão nasal, o aparelho conta com um bico direcionável e um controle do nível da névoa para um maior bem-estar e eficiência. Outro ponto bastante positivo é a sua superfície customizável para a criança desenhar no umidificador enquanto ele estiver desligado. O modelo é vendido entre R$ 213 a R$ 265,00. Atualmente, o umidificador da Fisher-Price possui 1.367 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,6 de 5, sendo que 91% das avaliações foram positivas e apenas 9% foram negativas. Agora, em quinto lugar, temos a Britânia AirClan. Esse é para quem está buscando por um umidificador de ar com uma grande capacidade de reservatório. Com 5,2 litros de capacidade, esse aparelho se torna muito eficiente para ambientes com mais de 30 metros quadrados, sendo ideal para casas e escritórios grandes. Além disso, o umidificador conta com baixo consumo de energia e desligamento automático, ficando até 3 noites inteiras sem precisar reabastecer. O modelo é vendido entre R$ 189 a R$ 299,00, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Até então, ele recebeu 50 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,7 de 5, sendo que 93% das avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. Qual desses umidificadores de ar você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem estar maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!